O que que tem que botar primeiro, hein? O que que tem que botar primeiro para poder abrir a pica aqui, ahhh, a olhinha, tem que botar a olhinha no buraquinho, bota aí, bota, botou, bota ali, isso, acho que é para a gente ajudar aqui. Ah, thank you, hein? O que você tem que botar aqui, eu vou ver. Thank you. Tá bom, né? Se não gasta água, né? Hein? Vai beber, vai? Tchau. 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 Tchau.